Hey guys, what's up? E bora começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial Essa aula agora que vai ter aqui o Simple Present Simple Present, além do verbo to be, porque o verbo to be a gente já viu logo lá no início Agora são com os demais verbos E aí essa aula contempla afirmação, interrogação, negação Então é uma aula bem completa, é uma aula um pouquinho mais longa do que normal Porque é pra pegar todo esse conteúdo logo de uma vez Você vai aprender tudo que precisa aprender sobre o Simple Present, ok? Lembrando que nós temos aqui durante a aula exercícios pra você poder confirmar o seu aprendizado E no final da aula também tem exercício pra você baixar, PDF, tem MP3 pra você poder praticar Então é uma aula bem completa pra realmente assegurar que você aprenda E lembre-se, é aquilo que eu sempre falo em toda a minha aula Você precisa ser um estudante ativo, ou seja, não adianta só você assistir minha aula Porque essa informação não é igual Matrix, que você pluga aqui E você vai de repente ficar fluente em inglês Você precisa praticar, você precisa colocar o inglês no seu dia a dia, beleza? Então lembre-se desse meu conselho Então bora começar nossa aula porque ela tá muito legal hoje Sobre Simple Present Primeiro vamos ver as afirmações Aí eu trouxe aqui só pra poder contextualizar Uma imagem dos meninos jogando futebol E eles conversando lá entre eles Então eu me levanto sete horas e eu corro cinco quilômetros antes da escola Aí o outro bichinho lá fala You're crazy, eu também acho, né? But that's ok Ok, então vamos lá Simple Present Vamos só relembrar aqui as pessoas Depois eu chamo a sua atenção aqui pra o que que tá acontecendo aqui na conjugação Observe as pessoas que eu tenho Então são as pessoas que a gente tem, que você já viu, que você já conhece Agora o ponto importante aqui Se você observar na tabelinha como eu montei A gente agrupou Só lembrando que esse you aqui de cima Acompanhe com o mouse Ele é singular, é o você, né? E you aqui de baixo é vocês, que é o plural, tá? Então o que que acontece com o Simple Present? Vamos pegar aqui o verbo work Que é o mesmo verbo que ele tá usando aqui Work A regra do Simple Present, ele diz o seguinte Quando são os verbos regulares, tá? Aqui a gente vai ver algumas variações aí Basicamente o que você precisa fazer é acrescentar o s Só que esse s, ele só vai no re, no she e no it Pra todos os demais não há uma conjugação Ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração Lembre-se disso Então, Simple Present Afirmação Ó, vou escrever aqui, ó Simple Present Afirmação A única alteração é no re No re, no she e no it Só isso Olha aqui a tabela, ó I work I work Eu trabalho You work Você trabalha Não sofre alteração O verbo é To work, ok? É, we work Nós trabalhamos Não sofre alteração You work Vocês trabalham Não sofre alteração They work Eles ou elas trabalham Não sofre alteração Agora observa aqui, ó Re, ele, ele trabalha He works Aí sim ele ganhou o s Ok? She works Ela trabalha Ganhou o s It works Que aí poderia ser pra alguma coisa que tá funcionando Um relógio Um celular Alguma coisa nesse sentido Que não é o trabalhar Do verbo trabalhar nosso, né? E aqui no caso work Ele também serve pras coisas quando estão funcionando It works Tá funcionando Ok? Então it works Ele funciona Ok? Então observa isso He, she, you, it É quando ele vai sofrer alteração Ele vai acrescentar o s Isso pros verbos regulares Aí a gente vai entrar aqui nas particularidades Ok? Então a regra do simple present é isso A afirmação Simple present É só acrescentar o s pro he, she, you, it Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações Complete the rule We add Nós acrescentamos o s To the verb in the third person singular Então o que ele tá falando? Que nós acrescentamos o s Para os verbos na terceira pessoa Terceira pessoa do singular Quem são as terceiras pessoas do singular? He, she, you, it Ok? E aqui ele coloca uma watch out In the third person singular Na terceira pessoa do singular When the verb ends in a vowel Vowel plus consonant Sorry In a vowel Plus y Terminado uma vogal acrescentado de y Nós acrescentamos o s Por exemplo O verbo é play E aí eu coloco o s Ok? E a gente vai começar agora a ver Algumas exceções à regra Vamos lá Spelling variations Que são essas exceções que eu falei Jacob goes to the choir Practice with Lucia What? Então aqui O que eu trouxe pra você? O verbo aqui É o verbo to go Que é ir Ok? Jacob Ele é equivalente Qual pessoa? É o re E aí por esse motivo O go Ele acrescentou o es E é isso que a gente vai estudar aqui agora Então ó Eu vou abrir todo o spelling variation Pra vocês Deixa eu abrir tudo Que aí eu vou explicando pra você Ó Então aqui eu tenho a tabelinha já completa Ó Go Isso gente É só pra he, she E o it Tá? Essa variação aqui só acontece com he, she e it Pra todas as outras pessoas o verbo não tem variação Ele continua do jeitinho que é da sua forma básica Ó Vamos ver aqui ó O verbo to go Quando eu tô falando ele, ela ou it Que é ele ou ela pra coisa ou animais Ele vai virar goes O que eu fiz? Acrescitei o es O verbo do Que é o verbo fazer To do Aqui ele também vai ganhar o es Somente mais uma vez relembrando He, she e o it Ok? Watch 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 Que é o verbo assistir To watch Ele ganha o es também Vamos lá Finish Que é finalizar To finish Terminar ou terminar, né? Também ganha O es Depois To study Aí o to study Ele acontece uma coisa interessante Esse y Eu gosto de falar que ele se transforma no i Alguns falam que tira o y e coloca o i Eu gosto de falar que ele se transforma no i Então ele se transformou no i E aí eu aplico a regrinha que é acrescentar o es, tá? Eu gosto de falar assim Mas o que faz mais sentido pra você não tem problema O y se transforma em i e acrescenta então o es Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo Escreve aqui pra você, ó Terminado em i Precedido Precedido Ou seja, que vem antes Uma consoante Consoante Precedido de uma Consoante Então, observa o verbo Study Ele é terminado em y E antes dele Vem uma consoante Que é o d Por isso Ele sofreu essa transformação O y Vira i E acrescenta o es Diferente do play Que o play É terminado em uma consoante Mas antes dele Vem o que? Uma vogal Então, como vem uma vogal Eu não vou Eu só vou acrescentar o s Eu não vou acrescentar o i e s Porque antes dele Tá ali Uma vogal Que é o a Então, lembre-se disso Que é somente Terminado em y Precedido de uma consoante Por exemplo O verbo fly O verbo fly Terminado em y E antes dele Vem uma consoante Que é o l Então, esse y Se transforma em i E aí, eu acrescento O es Que aí vira flys Ok? E depois eu tenho o verbo To have Que é ter E ele se transforma em has Ele é o que mais foge a regra Porque ele perde o v e o e Então, é basicamente isso É o spelling variation Eu já vou resumir essa regrinha Para você poder entender Quando que isso acontece Vamos lá Vamos partir aqui Que eu já volto Complete the rule When the verb ends Na consonant plus y Quando um verbo termina Em uma consoante Acrescentada por um y We change the y Nós trocamos o y Pelo i Aqui, ó No box thing Que eu estou falando And And O es Que foi o caso Do verbo study E do verbo fly Essa regrinha está falando Sobre isso Terminou em y Preciso de uma consoante Eu pego esse y Transformo em i E acrescento o es E aqui vamos ver Watch out We use the basic form Of the verb plus Es Então, o que ele está falando? Nós usamos a forma básica do verbo E acrescentamos es Quando os verbos são terminados em C-H C-H-S-S-H-X-Z-O-O Então, aqui ele está resumindo O spelling variation Ok? Então, todas as vezes que o verbo Deixa eu apagar aqui Que é terminado em C-H Por exemplo, que é o caso do watch Que é assistir Ele aplica essa regra Todo verbo terminado em C-H Você aplica a regra Você usa a forma básica dele Que é o watch E acrescenta o es Todas as vezes que o verbo É terminado em S Mais uma vez Você usa a forma básica dele E acrescenta o es Por exemplo, o verbo mas Que é fazer bagunça Então, você acrescenta es Todas as vezes que o verbo É terminado em S-H Como é o caso do finish Eu acrescento o es Uso a forma básica dele E acrescento es Outro exemplo Com terminado em X Tax Que é taxar Tributar Podemos falar assim Você usa a forma básica dele Que é tax E acrescenta es Todas as vezes que o verbo É terminado em Z Mais uma vez Você aplica a regra Por exemplo, o verbo To buzz Que é zumbi Então, ele é terminado em Z Eu acrescento o es Todas as vezes que o verbo É terminado em O Como por exemplo Go Eu acrescento es Mais uma vez Gente, só lembrando Você só faz essa conjugação Para he, she, it No simple present Na afirmação Tá? Lembre-se disso Simple present Afirmação He, she, it Só Se não tiver Essas possibilidades Que eu acabei de falar Você vai usar A sua forma básica Ok? Ok? Então, se for I go Eu vou Se eu falo ele He goes Ok? We travel Nós viajamos He travels Ok? Então, lembre-se disso Que é muito importante E é a base Da regra Por isso O que eu aconselho a você É anotar essa regrinha Volta o vídeo E assiste de novo Para poder isso Fazer mais sentido Ok? Então, bora agora Fazer alguns exercícios Para a gente praticar E aí, mais uma vez Opa, já dei a resposta aqui De um Faz de conta que você não viu Nem olha A dica que eu te dou é Dá pausa agora no vídeo Copia todas as frases Responde do jeito Que você acha que é E aí volta da play Para você poder corrigir E ver onde você acertou Onde você errou Beleza? Então, vamos lá Bora continuar então Ó Aqui eu tenho as frases Eu tenho os espaços em branco Ok? E eu tenho os verbos em parênteses O verbo ele não está conjugado Ele está na sua forma básica Beleza? Então, é de acordo com A pessoa que está na frase Você vai conjugar ou não o verbo Ok? Então, vamos lá O I, que está o exemplo do primeiro É I Eu sei que é eu E o verbo é play Lembra que eu não conjugo Quando eu estou falando eu Então, o verbo ficou na sua forma básica I play basketball at school Agora, number one Cath 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 é qual pessoa, gente? Cath É equivalente a she A ela Então, eu sei que quando é he, she e o et Eu conjugo o verbo O verbo aqui é o verbo study Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i E eu acrescento es Porque ele é determinado em y E antes dele vem uma consoante Bora conferir? Cath Equivalente a qual pessoa? Ao it Que é uma coisa, né? Está no singular The tram E o verbo é live E aí? Como é que eu conjugo esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica Só que desse tal s The tram lives at 9.30 Depois, number three Hannah Eu já dei a resposta, né? É this Porque Hannah é a terceira pessoa É ela, ok? E o verbo é do Terminado em o É o acrescento es Number four They Espaço E o verbo é sing Quando é they O verbo não sofre nenhum tipo de alteração Lembra? Então, ele continua na sua forma básica They sing Number five Jack Jack é ele É he Qual é a regra para he? Acrescenta o es Mas ele é determinado em ch Que é o verbo watch Por isso, a gente acrescenta o que? Yes Jack watches TV in the evening Alex dead O pai do Alex O pai do Alex é quem? É ele Então, eu já sei que eu preciso conjugar Agora, vamos ver como que a gente conjuga Porque o verbo é fix Terminado em x Como é que fica o verbo terminado em x? Acrescento Yes Fixes Seven When it's bored My dog Ó A pessoa aqui é o my dog My dog é equivalente ao quê? Ao it Que é um animal, né? My dog chases Porque ele segue a regrinha básica Que é só acrescentar o s Ok? Bem simples Não tem muito segredo, não Agora a gente vai ver aqui o simple present Na forma negativa Ó Choir boys don't play soccer That's it Let's go, Lucia Então aqui é só uma frase com um exemplo, né? Então bora vir aqui com mais detalhes Ok Então deixa eu abrir tudo aqui Que eu explico pra vocês de uma vez Aqui eu agrupei mais uma vez Ó O I You We And they E depois eu agrupei o he, o she e o it Porque as regras é o mesmo Aqui mais uma vez A única pessoa que vai ser diferenciada É o he, she, o it Pra todas as outras pessoas A regra é muito simples É o quê? É do not Né? Então todas as vezes que eu tô usando Negando eu vou falar I do not Só que é muito mais comum eu falar o quê? Don't Vamos ver isso numa frase Tô falando igual chinês, né? Numa frase Ó I don't Work Ok Observa aqui O que que mudou pra afirmação? Antes a frase é I work Não é? Eu trabalho Como eu tô negando Eu vou acrescentar aqui, ó O don't Ok? Ops Eu acrescitei o don't I don't work Lembrando que esse don't É a contração do do not Que tá aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó Deixa eu marcar aqui pra você Então ele nada mais é que a contração Porque é muito mais usado Dessa forma contraída Don't E aí esse don't Ele vai ser com todas as pessoas Que estão aqui em cima, ó I, you, we, and they Don't É esse aqui que você vai usar, ok? Quando eu tô falando he, she, o it Eu vou usar o doesn't O doesn't Que nada mais é do que o does not Então por isso que a gente fala Que o do e o does Quando eles estão no simple present Da forma negativa ou interrogativa Que é o que você vai ver daqui a pouco Ele, é Ele não significa nada E aí ele não significa nada mesmo Aqui é só pra poder sinalizar Que eu tô negando, ó I don't work Esse don't Nada mais é que é Eu não trabalho, tá? Então não se preocupe em entender Que o do not Tem algum significado Não, esse do not Que é o don't Só significa não Ele só tem esse significado Não, ok? Mentaliza isso pra você não se confundir Porque Alguns alunos se confundem Porque tem o verbo To do Que é fazer Mas aí é uma outra coisa Aí o to do é um verbo, ok? Aqui nesse caso Nós estamos falando dele Do do No formato de auxiliar Pra sinalizar Que é uma negação Então I don't work Então eu poderia falar, ó You don't dance Você não dança We don't travel Nós não viajamos They don't like Eles não gostam, ok? Observe o padrão Então eu tô usando a pessoa I, you, we, and they Tô usando don't Pra todas as pessoas Depois o verbo Ele tá na sua forma básica Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação Agora aqui no he, she, it Vamos colocar aqui, ó He doesn't work Bem, qual que é a diferença Pra essa frase negativa Pra afirmativa? Anteriormente você viu que é He works, não é? Porque o verbo Aqui ele ganhou o s Por estar na terceira pessoa Que é o he, she, it Perfeito? A afirmação é assim Já na negação Como o does Tá aqui Olha aqui, ó O does Ele não tá aqui Ele já tá conjugado Com esse s Deixa eu diminuir aqui o zoom Pra você poder ver melhor Aqui, ó Aqui, ó O does Esse s Já tá aqui do works Então se eu colocar aqui He doesn't works Vai ficar Como se eu estivesse repetindo a mesma coisa Entende? Então eu não tenho necessidade Eu não Na verdade eu não tenho necessidade Eu não posso Colocar o verbo conjugado Então lembre-se disso Quando a frase Tá na negação Não importa a pessoa I, you, we, they, he, she, it O verbo volta pra sua forma básica E aí quando eu estou falando He, she e o it Eu vou usar o doesn't Pra todas as outras pessoas Eu uso o don't Ok? Aqui tá bem explicado na tabela I, you, we, and they Don't He, she, it, doesn't Observa o verbo O verbo ficou na sua forma básica Work Ele não sofreu nenhum tipo de alteração Ok? Igualzinho pra todo mundo Isso que é o importante na negação Ok? Think Complete the rules We form the negative of I, you, we, and they Forms with Do not or don't Então nós formamos a negação pra I, you, we, and they Com o do not or don't E pras outras pessoas que é o He, she, it Com o does not E o doesn't Ó Watch out In third person singular Negative sentences The man's verbs Doesn't have an S Então na terceira pessoa do singular Que é o He, she, it Na negação O verbo não tem um S Que é como acontece na afirmação Ok? Se isso não ficou claro Volta nessa parte Que eu estou falando sobre isso Que isso é muito importante Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui Ó O que a gente aprendeu na afirmação? Quando é He, she, it He works Eu tenho que acrescentar o S Porque é a terceira pessoa Mas como é uma negação Eu não posso acrescentar o S Porque é uma negação E o Szinho já está aqui no does Ó Doesn't Já está aqui Eu gosto sempre de associar Que o S já está aqui no does E realmente está, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes He doesn't works Está errado He doesn't work Beleza? Então ficou na dúvida Volta Coloca aqui nos comentários Que eu vou ajudar você também nisso daí Vou fazer uns exercícios aqui Para eu compreender melhor essa parte Então, ó Aqui eu tenho as sentenças E eu tenho os espaços em branco E aqui as frases todas Você vai formar ela na negação Lembrando que eu vou usar o don't Ou o doesn't, ok? Lembrando que o don't vai com I Deixa eu escrever aqui Ok? Então, o don't, I, you, we, and they E doesn't, he, she, it É importante Anote as frases Ficou Responda no seu caderno E só depois você volta A dar play aqui no vídeo Para você poder conferir Se você fez certinho Ok? Vamos lá, então Aqui o primeiro exemplo já está feito David lives in chill He doesn't live in America Então, ele não vive na América Ó Number one I Então, se é I Qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Então, I don't get up early Ok? I don't get up early Certo? Então, eu Aí eu vou usar o don't Ó O i O i E o verbo é study Quando eu uso o i Qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't Certo? E o study Vai sofrer alguma conjugação? Não Lembra que o verbo nunca sofre alteração Conjugação na negação Lembre-se disso Não importa qual é a pessoa O verbo sempre fica na forma básica Tá? Então, isso eu nem vou focar muito Porque isso daí já está Você já aprendeu Então, we don't study Número 3 Alex and Sam Alex and Sam É qual pessoa? É eles Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't ou doesn't? Bora ver? É o don't Então, Alex and Sam Don't have Número 5 Oh, sorry Número 4 Liz Liz é uma mulher É ela Então, Liz Se eu sei que é she Qual é o auxiliar que vai? Don't ou doesn't? É o doesn't Número 5 We We Qual é o auxiliar que vai com we? Don't ou doesn't? Bora ver? Don't We don't wear Número 6 In the US Children Nos Estados Unidos Crianças Crianças é qual pessoa? É they Eles Ok? Ou elas Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't Número 7 I Qual é o auxiliar que vai com I? Don't I don't watch Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação Deixa eu apagar aqui para a gente poder começar Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo O rapazinho perguntando para a menina Para o crush dele, né? Eu acho Do you like math? Yes, I do Você gosta de matemática? Sim, eu gosto Então, olha aqui o padrão Olha para onde foi o auxiliar, o do Foi por isso da frase Deixa eu abrir tudo aqui para você No yes or no questions Depois eu vou para o short answers Então, ó Aqui eu estou usando o do ou o does Certo? Do I I, you, we, and they work E o does He, she, it Então, o que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we, and they Ops E o does vai com he, she, you, it O que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta O auxiliar, que no caso é o do e o does Ele vai para o início da frase Então, do I, eu, tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então, o que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car Eu tenho um carro Como é uma interrogação, eu coloco o auxiliar na frente Que é o do Do I have a car? É isso que vai acontecer Então, eu tenho o auxiliar do e o does Certo? E eu vou pegar esses auxiliares Que aí vai depender da pessoa Do sujeito da frase E vou colocar ele no início da frase Ok? Exemplo She travels Ela viaja Ok? O que eu vou fazer aqui? Como é ela Eu vou usar o auxiliar does Tá vendo aqui na regrinha? Que o does vai com he, she, you, it Perfeito Aí virou uma interrogação Só que o ponto importante aqui Quando eu estou falando he, she, you, it Como se trata de uma interrogação? O verbo que estava conjugado Porque o verbo aqui é to travel Não é? A sua forma básica é travel Como ele está na interrogação Ele perde o s Ele fica na sua forma básica Então, lembre-se disso Vou escrever aqui Simple present Na interrogação O verbo fica na forma básica Ou seja, ele não é conjugado Não importa qual é a pessoa Não importa se é I, you, we, they, he, she, it Não importa Chegou uma interrogação O verbo fica na forma básica O que você precisa ter atenção É quando usar o do E quando usar o does Por isso que eu falei O does é usado com he, she e it E o do é com todas as outras pessoas Então, esse é o ponto de partida Para a interrogação do simple present Ficou na dúvida? Volta esse vídeo Assiste de novo esse trecho Que eu estou explicando Ficou na dúvida ainda? Coloque aqui nos comentários Que eu te ajudo um pouquinho mais Tá bom? Então, vamos continuar aqui Então, é bem simples essa parte Não tem segredo Só lembrar disso Que o does vai com he, she, it E o do com I, you, we, and they E o verbo fica na forma básica E aí, lembrando que o do ou does Vai para o início da frase E aí, como é que você responde isso? Short answers Então, ó Deixa eu abrir tudo aqui Que aí eu já explico Aqui, ó Vamos imaginar Que eu estou perguntando para você Do you work? Do you work? Eu pergunto para você Você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do Sim, eu trabalho Ou no, I don't Lembra lá do nosso auxiliar no negativo Don't e doesn't Então, você vai usar ele aqui agora Nessa short answer Que é respostas curtas Então, você poderia falar Yes, I work Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar Yes, I do É muito mais comum você falar dessa forma Eu vou usar o auxiliar do Que está lá em cima na pergunta Tá vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima Eu respondo com ele Eu respondo usando o mesmo auxiliar Aqui embaixo Ao invés de eu falar Yes, I work Fica muito feio dessa forma Da mesma forma que eu não preciso falar No, I don't work Eu não preciso repetir o verbo de novo Porque o meu auxiliar Ele já transmite essa ideia Então, é uma forma simples De eu me comunicar Sem precisar ficar repetindo o verbo E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui, mais uma vez Também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta Por exemplo Does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando Sobre a sua irmã Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder Yes, she does Porque eu estou falando ela E aí eu preciso usar o auxiliar does com ela Ou eu vou falar no, she doesn't Que aí eu estou usando o auxiliar doesn't Para negação Porque é ela Vamos imaginar que eu estou falando sobre seus pais Do they work? Eles trabalham? Yes Ops Yes, they do Por que eu estou usando do? Porque é eles Eu só vou usar o does ou doesn't Para he, she, it Todos os outros eu uso o do Ou no, they, don't Ok? Bem simples também Não tem segredo Mais uma vez Ficou na dúvida Volta e assiste essa parte aqui novamente Ok? Então, think Complete a regra Nós fazemos perguntas no simple present com do ou does Ok? Mais o sujeito Mais o verbo na sua forma básica Ou seja A gente vai usar o do ou does no início da frase Mais a pessoa Mais o verbo que não vai estar conjugado Sempre na sua forma básica Por exemplo Do they dance? Eles amam? Então, do está aqui They que é a pessoa E o dance que é o verbo na sua forma básica O que esse think está falando é exatamente isso Ó Watch out Nós fazemos sentenças afirmativas com yes Com o sim mais o pronome pessoal Mais o do ou does Nós fazemos sentenças negativas com no Mais a pessoa Mais o don't ou doesn't Que é o yes Yes I do ou no I I don't É basicamente isso que a gente está fazendo aqui Ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui Para poder fixar melhor aqui Deixa eu aparar aqui do lado Vamos lá Então, o primeiro exemplo já está feito Observe que eu tenho os espaços em brancos aqui Porque é para eu usar o do ou does Lembre-se que eu estou fazendo perguntas E aí, quando eu faço perguntas no simple present O do ou does vai para o início da frase Então, o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou does E aqui eu tenho as respostas Que vai ser a resposta igual está aqui Yes, I do Aí você precisa saber também qual é a pessoa Para saber se você vai usar o do ou does Ok? Então, dá a pausa agora no vídeo Copia essas frases Faz um caderno E aí volta a dar play quando você responder Para você saber se está certo ou não Ok? Então, vamos lá Number one Jake Play soccer at school Então, está perguntando se o Jake joga futebol na escola Então, se eu sei que é Jake Jake é re Você ri Qual é o auxiliar que eu uso re? É o does Então, pode confirmar aqui Does Jake E aí como que eu respondo isso? Se eu estou falando ele Yes Aí does Percebe? Então, eu estou falando ele E o auxiliar vai ser sempre does Vamos ver o number two We have science on Monday Então, o we, gente Qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do Ok? Então, do Do we have science on Monday? No We don't Não Nós não temos Aqui como eu estou negando O auxiliar que eu usei é o don't Certo? Number three You're dead Teach Então, you're dead É qual pessoa? É he Então, para você rir Qual que eu vou usar? Vou auxiliar É o does Does your dad E como é que eu respondo? Se é com he também Yes, he does É uma afirmação Então, yes, he does Number four The Alguma coisa, né? Do or does The children Get up Então, ó Children É crianças É plural Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they É o elas Certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do Do the children E aí, como que eu respondo? Yes, they do Number five You speak Spanish Quando eu estou falando you Qual é o auxiliar que eu uso? Do Do you speak Spanish? Você fala espanhol E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta pra você Como é que você responde? Yes Cadê? I do Yes, I do Sim, eu falo Ok? Ó, Jessica Play the guitar Jessica É qual pessoa? É o she Quando eu falo sobre she Qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does Does Jessica Play the guitar E aí, eu estou negando Quando eu nego Qual é o auxiliar que eu uso? No She Doesn't É o doesn't E por último Your grandparents Grandparents É qual Pessoa, gente E a voz Qual é a pessoa? É o they Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do Eles ou elas Eu uso o do Do Your grandparents live with you E aí, eu estou afirmando Yes, they Do Ok? Então, é bem simples Simple present Não tem muito segredo Mas tem que praticar Tem que ficar atento Porque esse padrãozinho De colocar o do ou does Na frente E colocar o s Nos verbos Às vezes es Gera um pouquinho de confusão Então você precisa Se for preciso Se for possível Assista até mais de uma vez Essa aula Anota Faz algumas frases Baixa o pdf Faz os exercícios Faz os exercícios Que está aqui Durante a aula também Porque você vai fixar Muito melhor Beleza? So that's it guys Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa aula E continue aí Até o final do nosso curso Dica da Mágica Essencial So, see you Bye bye